Esse é o funk de favelado, lançando mais uma pedrada Quem nunca pensou em ser Neymar? Um grande jogador de futebol Respeitado nas áreas, popular na escola Brilhante como o sol Quem nunca pensou em ser Neymar? Um grande jogador de futebol Respeitado nas áreas, popular na escola Brilhante como o sol Só dão menos a falar de nós Brilhante igual Coleborn Hazard no modo guard Paz, faz, fila, sou veloz Mó, corte as costas, nós damos com a bola Muitos me disseram que eu não iria conseguir Pedalar, lapidar e jogar até o fim Mas fiz coisas que vocês nem acreditariam Tô contra as estatísticas, por isso tô aqui Habilidoso igual Bramovic, dono dos golaços Pra evitar tomar golaço é só chamar o puiol Praticula todas as jogadas, sou como o Toni Kroos Se for pra ser decisivo, você R7 na voz Vitorioso campeão, falam muito porque não são Hoje no meu corpo tô com a melhor noção Cê perdeu a noção, sou o cara que acabou com o jogão Follow Frozen, joga fumaça pro ar Nunca encontrei uma vibe que eu não possa elevar Ei Bronk, é melhor se calar Do que só falar de mim e não sair do lugar Hoje mesmo eu acordei mais cedo, primeiro do dia Tava lembrando de todos os conselhos lá da tia Que me disse que eu nunca sairia da periferia Hoje eu noto o abismo da conta, tanta roncaria Eu tô na euro, jogo na ponta Um simples gol encorda minha conta Diversidade pra quem me aponta Por isso hoje o W7 ronca Tô no ataque, não tô na ponta Quintuplicando o euro na conta Diversidade pra quem me aponta Mas com o dinheiro virou afrão Vitorioso campeão Falam muito, falam muito porque não são Hoje no meu corpo tô com a melhor noção Cê perdeu a noção Sou o cara que acabou com o jogão